Se liga só o que eu arrumei, velho, olha isso, olha o jeito que eu tô, mano, você acha que isso é pior? Olha a condição do carro, aí, Michele, olha o jeitão, e a aventura foi essa, olha isso, olha o carro cheio de barro, aí, galera, não atolamos o carro, velho, aí, foi sinistro, hein? Meu, atolamos o carro, velho, olha isso, olha o jeito que o carro tá, meu, graças a Deus deu tudo certo, Deus abençoa que apareceu uma galera lá pra dar assistência pra gente, olha isso, tudo sujo, velho, ó, montado no barro, velho, Pra você ter noção, a gasolina tava mais que meio tanque, velho, e eu fiquei lá patinando, patinando, e nada do carro sair, aí, graças a Deus, chegou uma rapaziada de moto, uma galera de carro, graças a Deus, E deu uma força pra gente, a gente conseguiu, né, tirar o carro, graças a Deus, não quebrou nada, não amassou nada, o carro tá intacto, mas é isso, meu, Mais uma história pra gente contar, meu, e, Mi, ficou em choque, né, fala a verdade, tava desesperada, aí, a Michelle deu ré, meu, quase que atropelou todo mundo, ia ser uns 5 homicídios nas costas, meu, Mi, clarei aqui pra rapaziada ver como que tá, pra galera ver, clarei o carro por dentro, peraí, Olha isso, galera, olha esse carro, tá montado no barro, Mi, clarei aqui, mano, o carro tá podre, velho, podre, 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 a Michelle, fala, Mi, a ré que cê deu, o carro, Dei a ré, nunca dirigi quando ia dirigir, eu ia pra lombada, fui, fui da meia volta, aí, o carro foi indo pra baixo, meu irmão, Aí, Mi, eu caí, velho, eu caí, eu tomei um capote de um humano todo, velho, mas é isso, galera, o importante deu tudo certo, amanhã eu vou dar um lavão nesse carro, o carro vai ficar zero, Tamo aqui em Minas, pra quem não sabe, vou deixar meu pai e minha mãe aqui, pelo menos um mês aí pra dar uma descansada, e é isso, não deu pra gravar pra vocês onde o carro tava, porque, meu, tava milhão, tava em choque, Mas, graças a Deus deu tudo certo, isso aqui é só sujeira só, que amanhã eu vou deixar lavando, e é isso, vou colocar agora um gás aqui no carro, Agradecer a Deus que deu tudo certo, conseguimos tirar o carro, isso é maravilhoso, falei pra mim que ia dar um jeito, e é isso, eu dei um jeito, velho, não tem essa, independente do que seja, eu sempre dou um jeito, graças a Deus, E é isso, Mi, tamo junto, hein, meu Deus, dá choque, né, Tamo junto, galera, inscreve no canal, é nóis.